Olá e bem-vindos à Central das Escrituras. Estamos animados para falar hoje sobre Alma e sua bênção a seu filho, Corianton, o que ocupa quatro capítulos. Eu sou Lynn Hilton Wilson e este é... Eu sou Jack Welch. E esses capítulos são uma mensagem poderosa para todos nós sobre o arrependimento. As dúvidas de Corianton sobre a ressurreição, o momento da ressurreição, a restauração do bem e do mal e o plano de misericórdia de nosso Salvador, em minha opinião, não são exclusivas dele. E espero que você possa encontrar respostas para suas perguntas e suas orações ao estudar as passagens desta semana. Esses capítulos são extremamente impressionantes e não me lembro de uma ocasião em que o estudo de uma passagem tenha sido mais gratificante. A profundidade e a eloquência lógica, à medida que avança de um ponto a outro, são notáveis. A construção é inspirada e guiada, utilizando uma linha contínua de profecias e palavras que começam com Jacó, passando por Abinade e outros profetas, para abordar esses conceitos. Alma compilou todos esses ensinamentos. E você, como advogado que aprecia evidências para provar um ponto, pode ver que Alma se baseia em seus antepassados. O anjo lhe disse, lembre-se de seus antepassados. Assim, ele monta essa obra-prima teológica e doutrinária na bênção a seu jovem filho, Corianton. Elamã também era bem jovem. Isso significa que seu irmão provavelmente estava no fim da adolescência. Sem dúvida. E Alma gostava de usar a palavra plano. Provavelmente mais do que qualquer outro profeta. Sim, e vamos nos deparar com ela muitas vezes. O plano de redenção, o plano de misericórdia. E lá atrás, em Alma, nos capítulos 12 e 13, quando estava em Ammonia, ele ensinou várias vezes sobre o plano de redenção. Ao todo, foram sete menções ao plano de redenção. Mas agora, o que ele ensina aqui é que o processo de redenção e o plano de Deus não são coisas instantâneas. Todos nós devemos passar por uma série de etapas da progressão deste plano. Por isso, ele agora abordará as diferentes partes desse plano, referindo-se a cada uma delas como um plano. E falaremos sobre isso à medida que as encontrarmos em cada versículo. Portanto, leiam com atenção. E procurem por isso. Por onde começaremos? No capítulo 39. Bem, isso é incrível. Temos oito páginas e meia em uma única bênção a esse filho, que era um pouco rebelde, e o primeiro capítulo é um chamado ao arrependimento. E ele diz algo que, como mãe, eu não diria. Por que você não segue o bom exemplo de seu irmão? Não funciona com essa geração. Talvez funcionasse naquela época. E parece que seu filho havia deixado o campo missionário. Bem, em primeiro lugar, o versículo 2 diz que ele estava se vangloriando. Portanto, o primeiro problema é um pouco de orgulho. Ele estava se vangloriando de sua força e sabedoria. E no versículo 3, ele abandonou o ministério. Na verdade, ele abandonou a missão. Ele vai para as terras lamanitas atrás de uma prostituta, Isabel. Algumas pessoas sugeriram que poderia ter sido uma ideologia, em vez de uma pessoa, segundo nossa definição. Mas, seja o que for, foi um pecado tão grave que ele precisou ouvir sobre arrependimento de forma bem clara. Além disso, mencionamos da última vez que Elamã provavelmente estava na casa dos vinte e poucos anos. Isso significa que Corianton devia ter talvez 17, 16 anos, não sei, mas não deveria ser muito mais velho. E sabe, na juventude fazemos muitas coisas tolas, mas o Senhor é misericordioso e podemos aprender com isso. E talvez seja parte da razão pela qual Alma queria ter certeza que Corianton havia se arrependido. Ele reconheceu a gravidade do que aconteceu. E ele se arrependeu. Lemos que ele serviu mais uma missão, fez coisas grandiosas. Seu nome é lembrado várias vezes. Portanto, começamos com a importância do arrependimento. Bem, ele também lista a importância da pureza sexual. Ele diz nos versículos 5 e 6. Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Ele diz que os dois piores pecados são o assassinato e negar o Espírito Santo, que são pecados imperdoáveis. E ele também deixa claro que temos que ter consciência de que não podemos nos esconder. A maioria dos pecados sexuais é cometida em particular, sob a impressão de que ninguém está vendo. Mas a primeira coisa que Alma diz é Tu não podes esconder teus crimes. Eles levantar-se-ão como um testemunho contra ti. Considero essa realidade bem preocupante. Os pecados podem não se levantar contra você nesta vida, mas Alma falará sobre a ressurreição e sobre as coisas que existem além desta existência. Acredito que isso significa, em parte, que não haverá lugar onde o pecado poderá permanecer oculto. Tudo será revelado, nossas vidas serão expostas e a verdadeira justiça e misericórdia de Deus serão realizadas. Ele diz Eu não insistiria em teus crimes. Vamos focar no arrependimento. Ele aborda o tema e eu gosto muito da definição que ele oferece. Começarei no versículo 13 Que te voltes para o Senhor com toda a tua mente, poder e força. Que não desvies o coração de ninguém mais para a iniquidade. Mas antes, volta para eles e reconhece as tuas faltas e o mal que praticaste. Seu pecado não afetou apenas a ele. Resultou no fracasso do trabalho missionário. O ministério de seu pai e de seus sete companheiros. Sabemos que Alma enfrentou sérios problemas em Antionum, o que resultou em uma situação realmente desfavorável. Ele lembra a Corianton que, como já foi mencionado, isso se tornou um grande problema. E que poderiam ter agido melhor. No entanto, Alma não insiste nesse ponto e não o culpa por tudo o que aconteceu. Ele apenas quer garantir que o arrependimento, a misericórdia e a justiça sejam realizados. E acho que às vezes somos rápidos demais em julgar. Você me magoou quando fez aquilo. E esquecemos de ser generosos. E Alma foi um modelo de generosidade aqui. Admiro sua capacidade de se arrepender profundamente. É resultado de uma experiência intensa de arrependimento. Isso mesmo. Ele também passou por isso. E é por isso que ele diz que temos que usar toda a mente, poder e força. Você sabe, não é algo casual. Beleza, não faço isso novamente. Não é nada disso. O arrependimento é um desejo no coração de servir apenas a Deus, sem vontade de fazer o mal. É importante que, no versículo 15, Alma fale sobre a vinda de Cristo, pois só nos arrependemos de verdade quando entendemos nosso Salvador como Redentor. E descreve que Ele virá tirar os pecados do mundo. Sim, Ele vem proclamar boas novas de salvação a Seu povo, no versículo 15. Descendo ao versículo 17, Eis que te pergunto, não é uma alma tão preciosa para Deus agora como o será na ocasião de sua vinda? O pai conhecia as perguntas do filho, e o filho queria saber, quando será o momento da ressurreição? E o capítulo 40 trata inteiramente desse tema. Bem, e não se trata apenas do momento. É o fato do que foi, sabe como isso funciona? Acho que a dúvida de Corianton aqui é, será que somos tão importantes quanto quem viverá após a vinda de Cristo? Ou será que receberemos a mesma graça que elas? Como podemos tirar proveito de uma expiação que ainda não aconteceu? Ou, se é tão importante, por que ainda não vimos o que... Por que Cristo ainda não veio? Ele estava preocupado com o momento de sua vinda, o que está relacionado à resposta à sua pergunta, será que uma alma, neste momento, é tão preciosa para Deus quanto será na sua vinda? Em outras palavras, naquela época, antes da vinda de Cristo, eles eram tão importantes quanto hoje. E eu acho que... Essa é uma introdução interessante ao que poderíamos chamar de dispensacionalismo. Acreditamos em diferentes dispensações do Evangelho e que Jesus viria no meridiano dos tempos. Mas haveria muitas dispensações e todas são igualmente importantes para Deus. Por isso, gosto do que ele diz aqui e consigo entender por que Corianton teria essa dúvida. Ele queria saber como isso vai funcionar. E se não somos tão importantes assim, por que seria importante levarmos isso a sério? Bem, acho que essa é uma das razões pelas quais ele fala tanto sobre a ressurreição. No capítulo 40, versículo 1, percebo que tua mente está preocupada a respeito da ressurreição. Em sua bênção, ele diz, não se preocupe com o quando. E, de fato, a alma foi tão cuidadoso com as palavras que escreveu usando uma bela estrutura quiástica nos versículos 3 a 9. É o que perguntei diligentemente ao Senhor. E isto é uma coisa que eu sei. Bem ali no final do versículo 9. Não foi fácil chegar à compreensão desse ponto e o Jack também. E ele passou a vida inteira estudando essas estruturas. Passei muitas horas estudando essas coisas e, embora tenha tido sete filhos e não tenha feito só isso da vida, eu aproveitava a hora da soneca deles para me aprofundar nas escrituras. Era assim que conseguia estudá-las. Essas respostas não vêm facilmente, mas Deus nos recompensará quando as buscarmos com diligência. Ele faz essa pergunta e a descreve de forma bela, enfatizando que o momento não é o mais importante. Para Deus, não importa se é a primeira, a segunda ou a terceira vez, porque Ele sabe. O que Deus deseja é que confiemos nele e tenhamos fé em seu plano. Acho que na sessão de que você mencionou, outra parte muito importante para Corianton deve ter sido outra preocupação. A ressurreição acontecerá quando Cristo vier? Ele será ressuscitado? Então, todos serão ressuscitados? Sabemos que alguns foram sim. A manhã da primeira ressurreição começou com o Salvador. No entanto, o que Alma diz nos versículos 6 e 9 é particularmente notável. Ele entende que haverá um espaço, no versículo 6, um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. Acho que esse foi um novo conhecimento para eles. Era algo novo, porque Corianton achava que a ressurreição seria imediatamente após a morte. Alma esclarece que não será bem assim. Sim, continuaremos a viver, mas a ressurreição só ocorrerá após a vinda de Cristo. Haverá um intervalo entre a morte e a ressurreição de todos, incluindo aqueles que viveram antes de Cristo. E este é um detalhe muito importante. Isso também significa que haverá um intervalo de tempo antes da apresentação dos pecados e do julgamento. Sem dúvida, faz parte do plano de misericórdia. Vem desde o Éden. Sabemos que, conforme mencionado neste momento e no versículo 14, haverá um paraíso onde os justos estarão até o momento de sua ressurreição. Vamos fazer uma pausa aqui. No versículo 11, temos um vislumbre da vida pré-mortal. Não sei quantos versículos do livro de Mormon falam sobre a vida pré-mortal, mas fico muito feliz em ver isso aqui. Está falando sobre esse estado da alma entre a morte e a ressurreição. Ele diz, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Portanto, isso é apenas um indício. Ele, então, menciona o paraíso como você leu no versículo 12. Portanto, vemos aqui que há apenas duas possibilidades, segundo a bênção de alma. No fim, iremos com os iníquos, com o diabo, ou com os justos, com o Senhor. No entanto, há um período para o arrependimento e podemos escolher a quem seremos selados. E, a propósito, ao lermos o capítulo 13, voltar ao capítulo 13 de Alma, ele fala sobre o plano de redenção, sobre o qual Alma falará detalhadamente aqui. Nessa passagem, ele discute a ordenação de sacerdotes chamados para a sua santa ordem. E este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Então, há um estado pré-mortal. Com certeza, diz aqui, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Então, agora, essa escolha, tudo isso, eu acho que é um prelúdio para o que Alma falou aqui, no 40. Ele está estendendo o assunto desde a vida pré-mortal até a ressurreição. E vemos continuidade nos 10 sermões de Alma. Não foi um só, mas 10 discursos diferentes e coesos entre si. Vemos o fio condutor e o amadurecimento de seus pensamentos. Isso fica ainda mais evidente aqui e acho que esses são alguns de seus melhores capítulos. Ele também, como você leu, enfatiza a importância da ressurreição do corpo. Ele definiu a primeira ressurreição um pouco diferente do que aprendemos na restauração. Temos a bênção de ter doutrina e convênios. Sessões 45, 63 e 76. Todas elas definem que a primeira ressurreição como a ressurreição dos justos. Será uma ressurreição desde a época de Cristo até o final do milênio. É o que estão tentando entender aqui. Ele entende que haverá uma primeira ressurreição. Isso está no versículo 15. E 16 e 17 também. Depois disso, haverá outra ressurreição. Portanto, mais uma vez, está vendo isso como um processo e não vai acontecer tudo de uma vez. Acontecerá no tempo certo e no lugar certo para todos. E lhe será dado o devido tempo para se arrepender. E ele está definindo então que a morte é diferente. No versículo 18, ele está se referindo à reunião da alma e do corpo desde os dias de Adão até a ressurreição de Cristo. Então, finalmente, isso fica claro. Mas esse espaço também é mencionado no versículo 21. Há um espaço entre a morte e a ressurreição. E isso se torna seu próximo tema. O próximo capítulo fala sobre como seremos restaurados. E lá no final do versículo 23, ele começa a usar a palavra restaurar. Primeiro, no sentido corporal. A alma será restituída ao corpo e o corpo à alma. Nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. É uma ótima notícia para todos nós que temos debilidades, alguns mais do que outros. E viveremos em um estado muito feliz e glorioso concedido pelo Senhor. E depois também os iníquos que no versículo 26 que eles serão. Serão restaurados ao estado de iniquidades. Se essa for a condição final deles. Pois morrem quanto as coisas pertinentes à retidão. Que trágico! Então agora ele introduziu a palavra restauração. Sim, é um pouco diferente da restauração de Joseph Smith. De fato, a palavra restauração pode significar várias coisas. Restaurar significa trazer algo de volta à sua condição original, muitas vezes através de um processo em etapas. Por exemplo, quando um edifício é restaurado, começa-se pelo alicerce e depois pelas paredes, o que pode ser um processo longo e complicado. A alma vê essa restauração não como algo instantâneo, mas como um processo gradual. A ressurreição pode ser um momento instantâneo, mas faz parte do plano de restauração, que é parte de um grande processo. Mas agora, no capítulo 41, a alma dá o próximo passo para entender o que esse plano envolverá. E ele tem de corrigir Corianton. Porque há algumas pessoas que entendem a palavra restauração de uma maneira diferente. Devemos lembrar que as pessoas que seguiram a Neor tinham uma visão diferente do que significava ser restaurado. Aprendemos sobre a doutrina de Neor no capítulo 1 de alma. Um de seus ensinamentos é que todos morreriam. Que só nascemos, vivemos e morremos. E como todos nós começamos em um estado de glória, a expressão restaurado significa que seremos colocados de volta nessa situação. Isso foi 17 anos depois, mas a ideia se espalhou pela nação nefita, a ponto de fazer Corianton duvidar. Deve ter a razão de seu pai abordar essas questões, a confusão. Afinal, não vamos todos ser salvos? O plano não era esse? No versículo 10 do 41, ele diz, não suponham que, pelo fato de ter sido dito que se trata de uma restauração, vocês serão restaurados do pecado para a felicidade. É aqui que ele diz que a iniquidade nunca foi felicidade e que você não será restaurado desse estado físico ou carnal para um estado espiritual. Por que não pensariam isso? Exatamente o que Naor ensinava. Assim, a alma dá uma definição mais precisa e útil do que significa ser restaurado. E temos outro quiasma muito interessante. Para corrigir esse problema que a alma articulou com muita clareza nos versículos 10 a 12, ele diz, e agora, eis que o significado da palavra restauração é tirar uma coisa do estado natural e colocá-la em um estado antinatural ou colocá-la em estado oposto à sua natureza. Dito isso, a alma diz, ó meu filho, não é esse o caso, mas o significado da palavra restauração é restituir o mal ao mal ou o carnal ao carnal ou o diabólico ao diabólico. Isso é o lado ruim, mas ele se volta para o lado bom e é aqui que o quiasmo realmente desenvolve sua forma mais articulada. Bom ao que é bom, o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso. Ele aborda quatro aspectos e começando na ordem oposta, diz que assim como você será tratado com misericórdia, se for misericordioso, então, meu filho, se misericordioso. Em seguida, ele diz, age com justiça, julga com retidão e pratica o bem continuamente, e se fizeres todas estas coisas, receberás teu galardão. Sim, a misericórdia ser-te-á restituída, e terá um julgamento justo e serás recompensado com o bem. Percorre uma lista de quatro pares e em seguida, revisa duas vezes esses quatro itens na ordem oposta. Primeiro vem a duplicação e depois uma sequência. Sim, e esse foi um dos quiasmos que encontrei. Enquanto eu servi a minha missão de tempo integral, lembro-me de ler em um trem alemão. Enquanto fazia uma viagem de volta de Munique, estava lendo o livro de alma e nessa leitura, vi estas palavras e eu estava lendo em alemão. E pensei, isso é bastante semelhante a um quiasmo, mas não exatamente igual. Bem, foi só quando cheguei em casa. eu li em inglês que eu disse bem. Como assim? Está bem aqui. Em alemão, são usados sinônimos diferentes para algumas dessas palavras, o que faz com que não pareça tão exato quanto realmente é. e deixamos na descrição do vídeo um link para um artigo de dar mais detalhes sobre isso. Vamos passar para o próximo capítulo, o 42. Esse é um de meus capítulos favoritos sobre o tema de justiça e misericórdia. Esse é um dos discursos mais profundos, bem articulados e eloquentes, fundamentados e inspirados que eu conheço em todas as escrituras. Lembro-me de uma época em que Noel Reynolds organizou uma conferência patrocinada por uma organização chamada Liberty Fund em Indianápolis. Eles oferecem subsídios para pequenos grupos de acadêmicos que desejam se reunir e passar uma semana em um retiro, discutindo e explorando um tópico específico, geralmente relacionado à liberdade. Noel propôs que eles poderiam formar um grupo aberto para todos que desejassem participar e discutir a temática da justiça no livro de Mormon. E nós o fizemos. Formamos um grupo. Embora não fôssemos muitos santos dos últimos dias, éramos estudiosos interessados em explorar o que o livro de Mormon tem a dizer sobre liberdade, justiça e temas relacionados. Passamos a semana inteira lendo diferentes passagens sobre justiça e misericórdia. Lemos algumas passagens de Leí e Néfi, o rei Benjamim. Então, todas as tardes, ao final da discussão do dia, apresentávamos brevemente o tópico que seria abordado no dia seguinte. Assim, na quinta-feira, a última noite em que estaríamos juntos, apresentamos e Noel explicou que agora leríamos o capítulo 42 de Alma sobre justiça e misericórdia. E deu uma breve explicação para ajudar o grupo a entender o contexto. Em seguida, eles partiram para fazer a lição de casa. Lembro-me de um deles chegando à reunião na sala de conferências na manhã seguinte. E ficou impressionado. E disse, foi a passagem mais incrível que já li. Por que você deixou essa para o final? Eu disse, bem, deixamos o melhor por último. E ele, deviam começado com essa. Eu expliquei que só ao compreendermos plenamente até passar por todas as etapas que levam à compreensão dos diversos planos, como o plano de redenção e o plano de salvação. E agora a alma está à borda da maneira pela qual a justiça e a misericórdia trabalham juntas. Ele respondeu, isso foi excelente. Eu queria passar a semana analisando todas essas diferentes perspectivas. Sugeri que fizéssemos outro encontro sobre o tema. Enfim, foi a reação de alguém que ficou bem impressionado com o quiasmo. Fico abismada com o fato de ele iniciar a discussão sobre justiça e misericórdia revisitando nossos primeiros pais mencionando o Jardim do Éden. Ele deseja abordar as lições aprendidas no Éden e não apenas responder a pergunta de seu filho sobre a ressurreição. Corianton precisava entender o caminho de volta para a árvore da vida como quando Cristo diz Eu sou o caminho. Acho que ele está se referindo a essa frase encontrada em Gênesis, capítulo 3, que diz que a árvore da vida está guardada, mas o caminho para a árvore da vida é Jesus Cristo. Ele é o caminho. O interessante é que não temos um relato da criação no livro de Mórmon. No entanto, ao procurarmos as palavras que se referem aos nossos primeiros pais, encontramos muitas e muitas passagens no livro de Mórmon. E lembrem que no início do capítulo 40, quando Alma estava falando sobre o momento da ressurreição, dissemos que deve haver um espaço entre o momento da morte e o momento da ressurreição. Alma agora vai trazer esse conceito de volta à tona. Em uma situação concreta em que o que teria acontecido se Adão e Eva tivessem sido julgados imediatamente, eles transgrediram a lei? Deus poderia tê-los julgado. Ele é justo. Por que ele não os julga? No versículo 4, ele diz, E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse. Agora, a palavra concedido significa que foi dado a eles um período probatório, um tempo para que se arrependessem e servissem a Deus. Em outras palavras, como eu estava dizendo, um Deus que fosse apenas justo poderia ter julgado Adão e Eva imediatamente, dizendo, Vou escolher outra pessoa para cumprir essa tarefa e ela fará isso direito. Então, Adão e Eva estão demitidos. Vamos chamar outra pessoa. Mas essa é a essência, a essência da misericórdia. É dar tempo para poderem se arrepender. Agora pense sobre isso em um contexto jurídico. Você sabe que pode haver uma suspensão do julgamento. É possível ter um resultado probatório em que é concedido um prazo, mesmo quando os fatos e as evidências são tão claros e fortes que o juiz poderia tomar uma decisão imediatamente. Mas o juiz diz, vou dar um tempo ver o que acontece. Embora não seja comum fazermos isso, Deus age dessa forma. Esse espaço de tempo é o que eu acho ser a essência da misericórdia. Ele vai esperar. Ele nos deixará tentar novamente. E às vezes pensamos em misericórdia como sendo que ele esquecerá o que aconteceu ou nos perdoará. Ele é um ser compassivo, complacente e amoroso, mas como ele nos ama? Ele nos ama dando-nos mais. Ele diz que é hora de se arrepender e servir a Deus, deixar o pecado. Devemos usar nosso tempo para servir a Deus e nos arrepender. Assim, o plano de misericórdia é, na verdade, o plano de arrependimento. sinto que é a mesma mensagem, por isso que ele menciona os primeiros pais. E reforça isso no versículo 5, onde ele diz, porque eis que se Adão houvesse estendido imediatamente a mão e comido da árvore da vida, teria vivido eternamente, de acordo com a palavra de Deus, não tendo tempo para o arrependimento. E fora do livro de Mórmon, isso pode ser confuso. Após estudar diversas tradições religiosas, percebo que a queda não é compreendida da mesma forma que na restauração. E isso se deve à descrição de Alma de que o grande plano de salvação teria sido frustrado. E no 6, diz que teriam se perdido para sempre e que o homem se tornaria decaído. Essa ideia da queda pode ser mencionada em outros lugares, mas é totalmente esclarecida aqui no livro de Mórmon. Ao examinarmos o livro de Mórmon, entendemos que a vida pré-mortal, a própria queda, tornaram o plano de misericórdia necessário, o que inclui tempo para o arrependimento. Mas por que isso seria um problema? Se Deus é justo, por que ele não poderia fazer o que disse e Alma prossegue? No versículo 8, diz, não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física, porque isso destruiria o grande plano de felicidade. E não é conveniente, diz ele, agir rápido demais pelo lado da justiça. Versículo 12, não havia meio de resgatar os homens desse estado decaído em virtude de sua própria desobediência. Então, versículo 13, E também sinto que o plano de justiça só funciona porque Deus nos ama. Deus é misericórdia e justiça, e ambos se manifestam porque ele nos ama. A misericórdia é oferecida àqueles que se arrependem, enquanto a justiça aos que não se arrependem. Tem sido interessante, Jack. Acabamos de ler alguns versículos e exploramos diversos planos. Fiz uma pequena pesquisa sobre isso e fiquei fascinada ao notar quantas vezes essa ideia é mencionada em todo o livro de Mormon. Alma aborda a maioria dessas menções, mas desde Segundo Nefe temos o grande e eterno plano de libertação. Depois, Jacó começa a mencioná-lo tanto em Segundo Nefe quanto em seu próprio livro, referindo-se a ele como o plano de redenção. Ele é o primeiro a usar esse termo e também o descreve como o plano misericordioso do grande criador, uma definição que aprecio. Jacó também o chama de plano do nosso Deus. No livro de Alma, Alma, o Filho, usa o termo plano de redenção doze vezes e plano de salvação uma vez. No capítulo 41, ele fala sobre o plano de restauração e no capítulo 42, menciona o grande plano de felicidade três vezes. E no capítulo 42, versículos 15 e 31, temos o grande plano de misericórdia. Há uma pequena distinção a ser feita aqui. Se examinarmos atentamente, perceberemos que o plano de redenção refere-se ao processo pelo qual você é redimido, ou seja, é comprado de volta. Mas a força salvadora está relacionada ao conceito de ser salvo, o que essencialmente significa ser curado. Portanto, o plano de salvação também é. Não basta apenas ser comprado de volta, é preciso ser curado. O que é o ponto principal da restauração de que ele está falando e da ressurreição? Acho interessante que ele agora se refira ao plano de felicidade, após termos abordado resgate e restauração. Vejo o plano de felicidade como o cumprimento desses dois aspectos. O que você acha que isso significa? Como ele usa o conceito de plano de felicidade no capítulo 42, versículos 8 e 16? Aparece exclusivamente no capítulo 42. É a única passagem das escrituras que menciona esse conceito. É sobre o plano de felicidade no versículo 8, que devemos retornar a Deus para sermos verdadeiramente felizes. É aí que a vida de bênção e felicidade será encontrada. Com certeza. E o plano de felicidade vence, diz ele. O castigo eterno. O plano de felicidade faz com que nunca mais estejamos sujeitos a nenhum desses problemas. Agora, o plano de misericórdia? É claro. E o plano de justiça nos levam a esses lugares. O plano de restauração é apenas um dos planos dos quais ele fala. E ele diz que isso é necessário para o plano de justiça. Em outras palavras, as coisas precisam ser restauradas, como ele agora definiu a palavra restauração. Bem por bem, mal por mal e justo por justo. No capítulo 41, versículo 2. Se analisarmos o foco de Alma ao falar com seu filho Corianton, veremos que ele concentra suas mensagens em apenas quatro capítulos. E Alma faz dez menções a um plano. Sendo sumo sacerdote, seria um número importante para a perfeição. E ao recitar ou mencionar o nome de Jeová dez vezes, como dissemos antes, Alma está elevando o plano a um status de santidade. Que esse é o plano divino de Deus. Ele só pode realizar isso por meio de Jeová, através do Messias prometido. Portanto, essa seria a maneira de equipará-lo a um sumo sacerdote. E como você disse, essas coisas não poderiam ocorrer sem a expiação de Jesus Cristo. E claro, ele explicou isso em ainda mais detalhes nos capítulos 12 e 13 de Alma. Mas ele sabe que nós e Corianton estamos cientes disso. Alma reuniu todos os aspectos dos planos de misericórdia, justiça, redenção e assim por diante. Enfatizando no versículo 13, que se não fosse assim, destruiria a obra da justiça. E se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. Acho que essa é uma implicação lógica muito poderosa. Deus já nos prometeu que esse seria o plano. E se ele não vir que o plano é capaz de funcionar, sua palavra não será totalmente cumprida. Jack, o plano de justiça só funciona porque temos o livre-arbítrio. Deus só pode ser justo quando nos permite ser livres para tomar nossas próprias decisões e ele nos julgará com justiça. Sem dúvida, é uma grande parte da questão. Ele continua dizendo que ele não apenas deve permitir que tenhamos nosso arbítrio, mas novamente que ele nos dará tempo para arrependermos. E então a misericórdia pode nos reivindicar. E ele diz, no versículo 22, e se assim não fosse, Deus deixaria de ser Deus e que a misericórdia reclama o penitente. A misericórdia advém em virtude da expiação e a expiação efetua a ressurreição dos mortos e a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença. São todos esses passos reunidos na expiação de Jesus Cristo julgados de acordo com suas obras segundo a lei e a justiça. Agradeço por ele definir a expiação como o próprio Deus expia os pecados do mundo. Não posso enfatizar o suficiente a importância do arrependimento diário, como nosso profeta nos pediu e de usarmos todo o nosso coração, poder e força para nos achegarmos ao Senhor. Este é um capítulo poderoso sobre ser um discípulo de Cristo e a receber a misericórdia do Salvador. Assim, Alma encerra essa grande explicação no versículo 27 com uma admoestação. Portanto, ó meu filho, todo aquele que quiser vir poderá vir e beber livremente das águas da vida. É algo que Deus nos oferece. E aquele que não quiser vir não será obrigado a vir, mas no último dia ser-lhe-á restituído de acordo com suas ações, está, de acordo com a restauração de Deus e que deixes apenas teus pecados te preocuparem com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Isso é simplesmente lindo. A imagem das águas da vida é um ótimo símbolo para o arrependimento. É a purificação. É o poder do Espírito que entra e purifica nossa alma aplicando a expiação de Jesus Cristo. O batismo e o sacramento são representações disso. As águas da vida também nos remetem a João, capítulo 4, onde Jesus fala com a mulher junto ao poço. Cristo nos dará essa água viva e ela não apenas nos purificará, mas também nos nutrirá e nos permitirá ter esse belo dom da misericórdia. E com essa conclusão, acho, acho que podemos entender por que aquele estudioso ficou tão impressionado com o que aconteceu aqui. Há duas coisas a mencionar. Uma é lembrar que Alma iniciou toda essa discussão. Ele poderia ter simplesmente começado com o plano de redenção, o plano de perdão, o plano de felicidade. Ele começou com o arrependimento e depois a ressurreição e a vida após a morte. E que, sem uma compreensão da vida após a morte, você não pode entender a perspectiva completa e a realização do grande plano eterno de nosso Pai Celestial. E o que acontece no capítulo 40 quando ele fala sobre a ressurreição, levando isso para a esfera eterna, A maioria dos filósofos e estudiosos de justiça sabe que, quando Platão tentou explicar o conceito de justiça, ele dedicou dez livros a esse tema em sua obra República. Todos abordam a questão. É possível encontrar justiça aqui? É possível encontrá-la na vizinhança, na arte, ou até em si mesmo? Olhem ao redor. Não a encontramos neste mundo. É possível encontrá-la em uma caverna de escuridão? Não. No livro 10, Platão termina a república e a busca por justiça na próxima vida. E é somente, diz ele, no mundo invisível, que finalmente seremos capazes de entender a verdadeora justiça e o que Alma faz. Ele diz que só é possível entender o plano de Deus e o plano de salvação. Quando você entende a ressurreição e o que acontecerá na próxima vida. E é aí que a justiça e a misericórdia realmente se encontrarão e tudo fará sentido. A alma dá uma ordem a seu filho. Ele diz, não se desculpe por causa de seus pecados, pois você está negando a justiça de Deus e sua misericórdia. Temos de nos arrepender para receber sua misericórdia. E essa conclusão é simples. Mas deixa que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governem plenamente teu coração e deixa que te humilhem até o pó. Agora, o que ele está dizendo aqui, nessa pequena conclusão, a justiça e a misericórdia devem andar juntas. A maioria das pessoas acha que elas são opostas. Mas aqui entendemos que não são. A justiça é como a letra da lei. A misericórdia não rouba a justiça. Mas como dissemos na conclusão e o que eu acho que ele teria reconhecido, ao ler tudo isso, é um plano que tem muitas facetas. E quando todas elas são colocadas juntas, esse grande plano é capaz de combinar aparentes opostos. E lembrem-se de que Leia havia dito que é necessário haver oposição em todas as coisas. E ele está falando sobre Adão e Eva. Ele viu o princípio que Alma agora articulou com grande profundidade e clareza. Ele nos diz e nos mostra a maneira como podemos proceder e entender e não apenas receber misericórdia em nossa própria vida ao nos arrependermos, mas como podemos conceder isso a outras pessoas. E é por isso que ele lhe dá a incumbência de voltar a ser missionário. E é aí que termina. No versículo 31, Diz que o plano é mencionado nas Escrituras. Que o grande plano de misericórdia tenha direito sobre elas e que Deus te conceda conforme minhas palavras. Amém. Portanto, testificamos que Alma, um profeta inspirado e verdadeiro, que aprendeu da maneira mais difícil, que aprendeu o caminho revelado, que aprendeu o caminho intelectual, que aprendeu o caminho social, o caminho paternal, ele nos traz todas essas palavras. E essa é a última vez que realmente ouviremos Alma falar conosco. Que ótima maneira de terminar com seu testemunho e sua oração, que assinamos embaixo e testificamos que o grande plano de misericórdia de fato nos trará felicidade e vida eterna na presença de Deus. E nós entenderemos isso, talvez não tanto nesta vida. mas com certeza no mundo vindouro. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.